Ae meu nobre, duvido você upar a fruta corte no próximo vídeo Ai amiga, eu upei a mola, pior fruta do jogo, a fruta que eu mais odeio Você acha que eu vou ter medo de uma corte? Vamos comer ela né Agora bora lá upar ela Bicho mano, caiu na maldição da mola Se não quiser pegar a mola no giro, deixa o like, se inscreva no canal e comenta alguma coisa Ai agora eu tenho um server do discord, se quiser falar comigo é só entrar lá Desbloqueei todos os ataques da corte, agora vamos testar ela Enfrentar Meio que metade do meu corpo sai de mim e bate no NPC Dança Meio que minhas pernas e braços se desmontam e sai girando, sei lá Mas é da hora e dá um dano razoável Fiesta Eu simplesmente dou uma metralhadora com as minhas mãos Uma cópia fajuta do Gatling Gun Helicóptero É só o voo mesmo Cara é impressionante a evolução do dano dessa fruta O primeiro ataque começa com 2 mil de dano, o segundo com 3 mil e o terceiro simplesmente com 5 mil de dano Além de que ela não toma dano de espada Então essa fruta é muito maior que a mola cara, não tem comparação